Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Olha, o nosso último programa ao vivo aqui, neste ano de 2021, e eu queria a equipe toda completa aqui do Notícia da Manhã. Principalmente que a gente tem informações importantíssimas do esporte, que foi o embarque, né, agora, agora há pouco, do Fluminense para São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Dídimo, e bom dia para você. Bom dia, Neyara, torcida Piauiense, é isso aí mesmo. O River já está em São Paulo, inclusive treinando. E o Fluminense embarcando agora de manhã com destino à Copinha em São Paulo. Vamos ver. Olá, Neyara, bom dia a você, bom dia ao Dídimo, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, a Copa São Paulo Júnior de Futebol vai ser o primeiro desafio do Fluminense para este ano de 2022. O Fluminense, que foi campeão estadual na categoria, ou seja, tem sim uma grande missão pela frente logo no começo de 2022. E a turma já está aqui com as malas prontas, quase todas dentro do ônibus, como a gente pode perceber aqui atrás. Mas claro que antes deles deixarem que as terras piauiense, a gente vai conversar até para saber a expectativa e a preparação dessa turma para essa competição lá em São Paulo. Aqui do meu lado, o Totônio também, o Davidson. Totônio, mais de 2 mil quilômetros de estrada. Dá uma noção para a gente como é que vai ser esse percurso. Inclusive, a virada de ano, vocês vão passar na estrada, não é? É, você fez muito bem. Muito longe, né? É, uma distância longa para um sonho já desses garotos, né? Que é participar da primeira vez da Copa São Paulo, né? Alguns já foram e outros não foram. E a gente vai nesse intuito de representar bem o nosso estado e a nossa cidade, Teresina, né? Agora, como é que fica? A turma faz algum tipo de atividade durante esses dias aí até chegar em Jaguariúna ou não? A gente está com a parte física, né? E a parte da fisiologia tentando bolar alguma coisa, alguma parada. A gente fazer alguma atividade de uma caminhada, um próprio enrogamento para que eles relaxem um pouco durante a viagem. E na nossa preparação, no dia 2, a gente tem um treino lá para realizar um treino. A gente faz esse treino já para estreia contra o ABC. Vou conversar aqui rapidinho com o Davidson também, que é zagueiro. Inclusive, teve um destaque aí na pré-copa com o gol pré-copa do Nordeste. E também já atuou como titular profissional, não é, Davidson? Expectativa, então, para 2022, para essa estreia na Copa Júnior de Futebol. Bom dia, bom dia a todos. A expectativa é a melhor possível. A gente já mostrou que a gente tem potencial para fazer história na Copinha, assim como fizemos na Copa do Nordeste. E tenho certeza que a gente está preparado para essa Copa São Paulo. Inclusive para esse percurso de mais de 2 mil quilômetros? Preparado para esse percurso, eu não sei, né? A gente vai tentar descansar ao máximo quando chegar lá. Acho que é quase impossível a gente descansar numa estrada, que é dois dias de viagem. A gente vai chegar um pouco cansado, mas a gente vai ter bastante dia para repousar. Como o professor Tantoni falou, a gente vai treinar ainda. A gente espera repousar bem quando chegar lá. A gente está bastante concentrado, a gente sabe muito o que a gente quer. A gente quer fazer mais uma vez história na Copa São Paulo. A gente espera representar o nosso estado e o clube, que é o Fluminense, que cada vez vem crescendo mais. E a gente espera, como já falei, fazer história mais uma vez. Tá certo, Davidson. Boa sorte para vocês, tá bom? Obrigado. Bom, Neyara e Dídimo, é isso. Lembrando que a Copa São Paulo Júnior de Futebol é considerada a maior competição de base do país. E como destacou aqui o Tantoni, o Fluminense, vai estrear no dia 4 de janeiro contra o ABC de Natal do Rio Grande do Norte. Então, daqui a pouquinho a turma já vai estar saindo aqui do nosso Piauí com destino a Jaguariúna em São Paulo. Boa sorte para essa turma, não é, Dídimo e Neyara? É isso aí, ó. Estamos aqui com o dedinho cruzado aqui para a participação, tanto do River quanto do Fluminense, né? Acho que já pegaram a estrada, viu? Saíram uns sete horas. E essa meninada aí, a comissão técnica, vão passar o ano novo na estrada, né? É, eles vão fazer aí uma virada de ano bem interessante, né? Eu quero dizer que eu já fui de ônibus para São Paulo, viu? Acho que foram uns dois dias. Pior que o ônibus quebrou, mas o ônibus do Fluminense está muito novo aí, está bacana. Acho que não vai ter problema, não, viu? Esperamos que não, né? E o meninado é tudo novo aí, vão fazer uma festa, né? É, disposição sobrando aí, né? É, exatamente. É fôlego muito. Aí até 20 anos, então não tem problema, não. Então vamos lá, Dídimo, para a gente encerrar agora a sua participação aqui. Nesse finalzinho de ano, nós tivemos como destaque, né? O feito Fluminense, vice-campeão da Copa do Nordeste, né? Jogou muito bem, perdeu o título aos 47 do segundo tempo. Tivemos a convocação da Sara Menezes como técnica da seleção brasileira, de judô. A Adriana brilhando intensamente no Corinthians, renovou o contrato. E o Marcos, lá de Filipe, de Esperantina. Nosso conterrâneo. É, que brilhou, é na luta olímpica em Natal no Rio Grande do Norte. E citando esses três fatos aí de fechamento da temporada, que a retrospectiva vem aí. Vem aí. Com tudo, né? E falando em retrospectiva, quero logo me despedir de você aqui. Um feliz ano novo para você, que a gente vai ter retrospectiva. E esses aí são os destaques da nossa retrospectiva 2021. Obrigada, viu, Dizmo? Tá certo. E você falou com o Elivaldo que é ano de eleição. Eleição é um... Dá muita notícia. Isso, dá muita notícia. E não é só eleição, não. Copa do Mundo, hein? Eita! Então você também tem espaço garantido aqui. Um ano de eleição e Copa do Mundo. Gente, vai ficar Elivaldo e Dizmo aqui brigando pelo tempo do jornal, viu? E que eleição? O presidente da República, o governador de Estado, o senador, o deputado federal, o deputado estadual. Ó, você falando aqui, eu daqui dizendo o tempo, o nosso tempo. Vamos brigar para esse tempo no próximo ano. Um ano novo para você, para a sua família, para todos os colegas da TV Cidade Verde, diretores e para os esportistas do Piauí. É isso aí. Tchau, tchau, Dizmo. Até o próximo ano, viu? Obrigada. Obrigado.